Tem uma coisa pra te contar Sequestraram a estrela Eu já procurei ela em tudo, velho Fala, galera do meu canal aqui do YouTube No vídeo de hoje, eu estou com essa Blusa horrorosa Horrível, péssima Horroro O que você passou em mim? Isso é cocô? É Aqui, né, gente, que a minha amiga passou chocolate na minha cara Mas, enfim, eu vou ficar 24 horas Sendo a Emily Vick, isso mesmo Por isso que eu tô com essa blusa aqui dela, gente, feia, horrorosa, tá vendo? Tá vendo? Horrorosa Porque eu vou ficar fazendo 24 horas da Emily Vick, é isso aí, gente O vídeo vai ser esse daí, entendeu? E é isso aí Vamos ver se a vida da minha amiguinha é legal Ou é chata Espero que seja legal Então eu me transformei na Emily, o que vocês acham? Eu vou ficar 24 horas sendo ela, porque ontem eu fiz 24 horas sendo ela Hoje eu sou 24 horas sendo a Emily Nossa, boa sorte, você vai ser 24 horas a minha namorada? Então, peraí, se eu vou ser 24 horas ela Você tem que me agradar Eu tô gravando um vídeo, amor Vai embora Nessa hora ela daria um grito Bom, gente, então agora eu vou pro meu quarto Porque eu sou a Emily, né? Então eu tenho o meu quarto, eu tenho o meu cantinho E, gente, já estou aqui no meu quarto E agora eu vou fazer alguma make aqui, entendeu? Porque eu vou dar um rolezinho na minha BMW conversível daqui a pouco E é isso Tem como você dar licença do meu quarto? Por favor Que eu sou 24 horas sendo a Emily Vick Então você tem que sair do meu quarto? Pode ficar, pode ficar Pode ficar Pode ficar, fake Emily, fake Vamos lá, gente Então eu vou fazer minha make agora Deixa eu ver qual é o... Gente, o que que é isso? Gente, o que que é isso? Levar viagem Cueca, camisa, calça, short, corta-vento, roupa de frio, blusa de frio Ele falou que esse aí é você Sério? Gente, ficou até mais bonito Vou passar agora o perfume mais caro Deixa eu ver qual que é Qual que é o perfume mais caro? É esse daqui? Não, é esse daqui É esse daqui, gente Olha Aqui tem um salto Fedorento Você tem que me seguir Aonde eu vou, você tem que vir Então vem Estrela, vem Estrela Você tem que me seguir Eu sou... Você é falsificado Ela sabe Tia, você só acaba comigo Gente, façam o edit Da tia Ju Acabando comigo em todos os vídeos Façam Eu tô aprendendo direitinho Tá vendo? Porque minha amiga não fica sem fazer nada Aí eu tô igual ela Então na hora da minha soneca O problema é seu Você não tem que ter soneca hoje Porque hoje é sábado E carnaval A gente tem que sair De BMW conversa Olha a minha cara Que eu vou pular no carnaval É verdade Tua tia poteta agora, né Eu tô cuidando do Davi Tá cuidando direitinho do meu cinto Você... Fala baixo Fala baixo Que eu tô cuidando do Davi Você não colocou cinto Tem que ter cinto Mas ele não tá no carro Ele tá aqui balançando No balancinho E agora vamos parar Tudo bem, mamãe Vamos dar um passeio Vamos dar um passeiozinho Porque a amiguinha passeia com você Então também tem que passear com você Balançou rápido Então tá feliz Peguei a Estrela aqui pra passear Porque a gente vai dar uma voltinha no condomínio Só que só tem um problema Um único problema Oi, amiguinho O que foi? O que você tá fazendo? Eu tô fazendo um bi gigante pro meu canal Sério? Inclusive, gente Não vão no vídeo dele, gente Vão sim, vão no meu vídeo Seguinte Eu vou levar a Estrela pra passear E você sabe que a Emily morre Se você usa a Estrela, né? Será que ela vai brigar comigo? Com certeza vai Você não pediu pra ela? Não, não pediu Nossa, que legal Tá ficando legal, né? Tá ficando muito legal Depois você vai comer? Eu não vou comer nada Estrela, vamos Gente, se der ruim, entendeu? É, a gente fala que eu vou falar assim Ah, não sabia, amiguinha Que não sei o que lá Não sabia não, entendeu? É isso aí Vai dar certo, gente Vai dar tudo certo Vai lá, Estrela Vamos lá Vamos dar nosso passeio Deixa eu fechar aqui o portão Que a gente não pode deixar vestígios, né? Ali é o quarto da minha amiguinha Pra não acabar comigo Com a minha raça Vamos por aqui, gente Vamos pra cima, Estrela Vem Subir pra cima Porque não tem como subir pra baixo Olha a Estrela Você tá amando a Estrela esse passeio? Eu acho que não tá amando não De quando eu tô passeando aqui Eu vou contar uma história pra vocês Da Estrela que aconteceu com ela, né? Tá vendo? Você tá vendo que ela tá meio mancando? E aqui em cima tá meio raspado? Não sei se a Emily contou pra vocês Mas eu vou contar, tá bom? É um segredo que, né? Ninguém sabia A Estrela caiu Da... Do segundo andar, sabe? Dali da casa Porque ela tava Em casa Ela tava brincando E aconteceu uma coisa Que podia acontecer com Qualquer outro cachorro, né, gente? Sendo que a gente sempre cuidou Muito bem dela Só que aconteceu Ai, meu Deus O que é isso, Estrela? Estrela, você fica na sua Estrela, você fica na sua Estrela, você nem olha Pra esses cachorros Pelo amor de Deus Passa reto Passa reto, Estrela Enfim Daí a gente teve que levar ela Pra veterinário Ela fez esse... Uma cirurgia E aí ela tá melhorando, tá vendo? Mas ela ainda tá andando Meio mancando Então por isso que é bom Às vezes passear com ela e tal Mas não tanto Porque senão força muito ela Entendeu, gente? É isso aí Como a Estrela fica Quando ela vê cachorro, gente? Estrela, nem adianta, Estrela Gente, a Estrela tá chorando Estrela, você já tem amigos Vem, Estrela Vem, Estrela Vem, Estrela Bom, já tô andando aqui, ó Meia hora Tô aguentando mais ser a Emily Vicky, gente Ser a Emily é muito complicado, entendeu? Essa situação, gente É muito difícil ser a Emily Porque ela tem que ficar andando Com o cachorrinho dela Ela tem que ficar... Tem que namorar o Leozinho É um trem muito chato, entendeu? Gente, tô muito cansado Não quero ver ser a Emily Não quero ser o Robson Não quero ser o Robson Cadê minha ratinha, Bibi? Estrela Chegou a hora da gente ir embora Vamos embora, Estrela? Vamos ir à casa Vamos ir à casa, por favor Porque eu quero ir à minha casa Eu não quero ir mais Porque eu tô tão cansada agora Vocês viram que eu sou fulente em inglês Trouxe a Estrela na minha casa Estrela, Estrela, vem Trouxe a Estrela na minha casa Porque ela veio dar um rolê Na Estrela Vamos lá, Estrela Olha quem tá aí Gente, percebeu uma coisa diferente? O que é desespero? Nada é diferente A Estrela? Eu tô sendo a Emily Vick por 24 horas Mentira! Sim Ou seja, é um desespero, né? Um desespero Porque ser ela 24 horas Eu vou ter que ser uma pessoa chata Tendo enjoada Mas você já é uma pessoa chata e enjoada Então não vai ser muito difícil você ser ela Não vai É, ful, rei Essa Estrela aqui, gente Pra conhecer a minha casa Que ela não tinha vindo aqui ainda Cadê o Richard? Cadê o Richard? De verdade Fala na casa dos amiguinhos dele Tão numa de piscina O Richard tem amigos? Vários amigos Por que eu não tenho amigo? Inclusive, vem o pessoal atrás de você Pra tirar foto aqui Sério? Sim Ele não é antissocial igual você Não é antissocial É, verdade Mentira, gente Eu não sou antissocial Eu só Não gosto de pessoas Agora chegou a hora da gente ir embora Entendeu? Estrela, é pra cá, ó Você sabe A gente tinha que ir embora Porque, né? É, sei que voltar pra casa Por quê? Senão a sua mamãe Emily Vick original Vai ficar muito brava comigo Ela vai querer, né? Me expulsar dos rosas Pela décima vez Gente, seguinte Tô com muita vontade de fazer um xixizinho Então eu vou amarrar a Estrela aqui rapidinho Estrela, fica aqui rapidinho, tá bom? Enquanto isso eu vou no banheiro, gente Porque eu tô muito apertado Porque, tipo assim Deve ter, juro Deve ter umas 5 horas Que eu não vou no banheiro, gente Eu tô com muita vontade de ir Vou ali na vizinha mesmo E é isso aí, gente Eu tô muito ansioso Porque eu preciso chegar em casa logo Porque senão minha amiguinha vai me matar Porque eu tô muito tempo já Com a Estrela longe de casa, né? E cês sabem como a Emily ama a Estrela Então bora pra cá Bom, gente Agora eu vou Já fui no banheiro Agora eu vou voltar Porque eu preciso pegar a Estrela lá Porque eu não posso deixar ela aqui Muito longe Aqui é condomínio, mas, né? Porque Cadê a Estrela? Mano, não acredito Eu deixei a Estrela aqui, gente Eu tenho certeza que eu deixei ela aqui Nossa, eu não acredito Que isso Alguém pegou a Estrela, velho Gente, assiste esse vídeo aqui Volta aí pra ver O que que aconteceu Quando eu deixei a Estrela aqui Alguma coisa aconteceu Alguém pegou ela Alguém sequestrou a Estrela Gente, como eu vou contar agora pra Emily Que a Estrela foi sequestrada, cara Ou ela fugiu, na verdade Não sei o que aconteceu Mas eu tô voltando pra casa agora Sem ela E eu tô desesperado Com certeza eu vou ser expulso dos rosa Gente, gente Eu preciso contar uma coisa pra vocês Muito séria Ai, meu Deus O que que foi? Eu não tava indo passear com a Estrela É, tava E cadê ela? Eu perdi a Estrela Como assim? Gente, eu perdi a Estrela Mas eu já procurei Eu já procurei ela em tudo, velho É a coisa mais valiosa da Vitória Vai correr atrás dela Vai correr Chega, gente Não vou mais enrolar Já se inscreve no canal Já deixa o like aí Que eu vou ter que contar tudo pra Emily agora Tem uma coisa pra te contar Espera logo Sequestraram a Estrela Tchau Tchau